Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, já fiz caquinha aqui, é o seguinte, estamos aqui pra mostrar algumas promoções da quinzena aqui, não sei se como é que é quinzena, é dia, não sei, da Steam, é o seguinte, vamos começar aqui, aqui já no banner você já encontra popular, Overcooked 2, 2, tá com desconto de 40%, de 59 por 35 reais. Aí vem aqui, popular, Battlefield, Battlefield 4, 80% de desconto, cara, isso aqui é um descontasso aí, de 199 por 39, se você gosta, vale a pena. Dying Light, caraca, tá saindo por 27 reais, 66% de desconto, é interessante isso aqui, talvez eu pegue, não sei se eu tenho isso daqui, eu vou dar uma olhada, não sei, mas isso aqui tá bem maneiro o preço, 27,19, eu achei maneiro, gostei. Human Fall Flat, é um joguinho meio bobinho, mas tá por 11 pratas, 11 pratas, não sei se pra jogar, ó, agora incluem 15 novos levels, ah, interessante, cara, de repente eu pego também, 11 pratas, 60% de desconto, já era barato, né, 27, né, já era bem barato também. Tem esse aqui, ó, Green Hell, mas não tem nada dele mostrando, 35 reais, 25% de desconto, Battlefield 1, Revolution, 63% de desconto, interessante. Não, o Pato não tem condições, Busy Gaming, vai tá de graça que eu não quero esse jogo. Pra galera que gosta aí, ó, Sword Art Online, 18 reais, pô, 80% de desconto, vale a pena. F1 2020, galera, aí, ó, já vai entrar o 2021 na área, tá saindo por 65 reais, pô caro ainda, eu acho, mas 40% de desconto, galera que gosta aí, tá na hora. We Were Here Together, 13 reais, não tem mais nada do jogo, eu não sei, talvez você conheça. Civilization 6, cara, melhor, maior e mais marcante, saindo por 32 reais, tá aí, ó, 75% de desconto. Battlefield 5, saindo por 95 reais, cara, 60% de desconto. Tá aí, Die Light, saindo por 38 reais, você tem 70% de desconto. Spelunk 2, acabou de sair também, foi lançado 34 reais, somente 10% de desconto. E o último, Monster Hunter, saindo por 67 reais. E tem outros aqui embaixo, olha, aqui você pode confirmar mais, mais, é, descontos. Vou pegar só os maiores, ó, também não tem os jogos muito maneiros aqui, né, eu não sei, pelo menos eu não... Entra no site da, da, da Steam, vamos ver, vamos ver os mais vendidos, aí, ó, Red Dead Redemption, tá saindo menos 30, é, 30% de desconto, cara, tá valendo a pena. Battlefield 4, já vimos, Monster Hunter, já vimos, Battlefield, Overcook, ah, e No Man's Sky, quem quiser, tá saindo por 64 reais, 50% de desconto. Vamos ver se tem mais algum pra trás aqui, pra frente, quer dizer. Overcooked, ah, Overcooked 1, cara, aí, aqui ele não tem ainda, ó, pode pegar. Tá saindo por 9 reais, 9. Eddard Scroll, 24 reais, 60% de desconto, 75% de desconto. Gostei disso aqui, gostei. Até que eu já tenho Overcooked, se eu não pegava. Vamos ver mais aqui, jogos populares. Monster Hunter 34, você vê uma coisa aqui? Ah, é só Overcooked, né? Civilization também como desconto. E é isso, galera, acho que já vimos tudo aqui. Cara, se você gosta de algum desses jogos aí, é hora de comprar agora, porque desconto de 70%, 80% de desconto, você não vai achar sempre não, cara. Acho que vale a pena. Se você gostou de algum desses que eu li, vai lá no site da Steam, ou vai no seu aplicativo, cara, e vê o que tem bom lá, com o desconto que você quer, beleza? Se você gostou desse vídeo, se for de ajuda pra você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Pegue algum jogo, se você pegar, fala que aí, padrão, valeu pela dica, peguei o jogo tal, beleza? Diz qual é o jogo que você pegou, de repente eu pego e a gente joga junto. Agradeço a audiência mais uma vez, estamos juntos, um abraço, até o próximo vídeo. Eu fui... E até o próximo vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal,